E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? Seguinte, hoje trazendo uma notícia quentíssima pra vocês, é o lançamento do PES 2017, exatamente o Pro Evolution Soccer da Konami foi lançado e está disponível na Google Play. Entretanto, como você pode ver aqui no meu dispositivo, não é compatível com esta versão. Então, para quem também não estiver compatível, eu estarei deixando duas alternativas. O link da Google Play ficará na descrição e o link da alternativa também. Que é uma loja de aplicativos alternativa, chamado APK Peery, exatamente esse aqui, onde você pode baixar jogos através dessa loja. Alguns jogos que não é compatível com o seu dispositivo, aqui fica compatível. Então, é a mesma forma, ele age como uma Google Play realmente aí pra você. No caso aqui, como você pode ver, estou baixando, tá? Ele pesa... vamos ver aqui quanto que ele pesa, Jesus. Aqui em cima, gerenciador de downloads, ele pesa 1.14 gigabytes. E eu tô baixando aqui agora pra instalar, você pode ver. Pra mim, na Play Store ele não está disponível, mas aqui no APK Peery ele está disponível, entendeu? E logo depois que ele terminar de baixar, vai ter aqui abrir. Você clica em abrir, ele vai começar a instalar um aplicativo normalmente pra você. Então, eu deixarei os dois links na descrição, tá, galera? Vai estar o link da Google Play. São três links, na verdade. O link da Google Play, o link para você baixar essa biblioteca alternativa, que é a APK Peery. E o link direto pra você baixar o Pro Evolution Soccer. Então, você instala o APK Peery e clica lá e ele já vai pro link direto pra você, sem você precisar ficar procurando. Então, aqui ele tá baixando e eu vou, com certeza, trazer gameplays aí. Então, se você curtiu essa notícia, já deixa o joinha. Se você não é inscrito, se inscreva pra curtir as gameplays de PES 2017. E mais informações e tamo junto. E é isso aí, qualquer dúvida, comenta. Valeu, falou, eu fui. Piu! Piu!